Olá, estudantes do oitavo ano! Que bom estarmos juntos para mais uma aula de língua portuguesa. Você já me conhece, sou a professora Roseana Portela. A temática da nossa aula, estrutura composicional do gênero textual, notícia. Como sempre, antes do início da aula, vamos refletir. Todo mundo tem direito, tem dentro de si, perdão, um fragmento de boas notícias. A boa notícia é que você não sabe quão extraordinário você pode ser, o quanto você pode amar, o que você pode executar e qual o seu potencial, disse Anne Frant. Então, vamos lá exercitar o alto potencial que vocês têm nessa aula de língua portuguesa. O que temos para hoje? Vamos ver os nossos objetivos. Conhecer os elementos composicionais da notícia e analisar os efeitos de sentido desses elementos da notícia. Nós analisamos na aula anterior o título da notícia e eu pedi que vocês continuassem analisando no texto que a gente leu na notícia os outros elementos. Então, vamos ver como é que ficaria. Antes dessa análise, vamos relembrar alguns conceitos, tá? Compreensão textual é uma análise mais objetiva do texto, a fim de entender a mensagem que está sendo transmitida. É assimilar as ideias por meio de informações concretas. Para o efetivo entendimento de um texto, é necessário a gente distinguir a ideia principal das ideias secundárias. É importante ainda frisar que todo texto traz a sua ideia principal e a sua ideia secundária. A gente já viu isso em outras aulas, né? A ideia principal é o que se fala de mais importante no texto. Aquela frase que resume as partes essenciais da mensagem a ser transmitida. Já a ideia secundária são as que vão ajudar a acrescentar as informações para a ideia principal, para que você possa compreender melhor o texto. Agora sim, vamos para a nossa análise. Então, o título que a gente identificou já na aula passada, Bolas Misteriosas Surgem em Praias de Peruíbe, São Paulo, e Intrigam Moradores. Logo no início, a gente já tem a resposta para aquelas perguntas que a gente viu nas características da notícia. O aparecimento de centenas de bolas na faixa de areia de Peruíbe, litoral de São Paulo, deixou moradores da região intrigados. Então, eu tenho a resposta para o que e onde. Neste fim de semana, fotos da praia circularam por grupos de WhatsApp e repercutiram em redes sociais. Aí eu tenho quando. Os principais questionamentos da população buscam explicação sobre o que seria e o que poderia ter causado o fenômeno. Agora eu tenho o porquê. Vamos analisar um pouco mais esse trecho que a gente lê. Então, a gente viu que o título, que é aquele nome do texto, que resume já o que vai ser o conteúdo do texto a ser lido, e indica a síntese do ocorrido, o resumo do fato. No primeiro parágrafo, o Ligue, o texto informa toda a síntese do ocorrido, de modo que, no final da leitura, sabe-se a mensagem central do texto, a ideia central. E nós vamos trabalhar no texto, respondendo aquelas perguntas que a gente viu ali, identificado na nossa análise. Vamos ver um outro trecho que eu grifei aí para vocês. Então, analisando um pouco mais desse trecho que a gente leu, a gente tem aí uma sequência de informações secundárias, aquela que a gente vai acrescentar a ideia principal do texto para desenvolver a ideia, onde se insere o depoimento da guia turística e a sua justificativa para a aparição das bolas de lama. Nos últimos parágrafos que a gente ainda vai ver, outras informações ainda são inseridas, como na confirmação da prefeita e da explicação do secretário e a reiteração da bióloga. Observem aqui. Vamos ver só esse trecho em rosa, que é o finalzinho. A bióloga Germani Rosa, do Instituto de Biopesca e Moradora de Peruíbe, reiterou que as bolas são um fenômeno normal, após ressarcas fortes, e é comum aparecerem essas bolotas de lama e areia, disse a bióloga. Então, analisando, essas últimas informações servem de comprovação do fato que a gente viu desde o primeiro parágrafo. Então, apresentam vozes de autoridade, a gente viu a voz da bióloga agora há pouco, no slide anterior, onde a informação foi sintetizada, ela foi resumida. Outras características são comprovadas no texto. Como a linguagem clara, objetiva e simples, ou seja, todo mundo que lê essa notícia, ela vai compreender perfeitamente, porque é uma linguagem bem simples de se entender. Os parágrafos com tamanhos uniformes, ou seja, bem parecidos com o tamanho um do outro. Períodos curtos, ou seja, frases curtas. E informações concisas, informações bem direto ao ponto, de forma que a gente compreenda sem enganos na interpretação. Aprofundando um pouquinho agora, sobre a notícia. É um elemento fundamental do jornal. A gente sabe que quando a gente lembra de jornal, o primeiro gênero textual que vem à nossa mente é notícia. E a notícia, ela se caracteriza pelo relato de fatos, sem comentário, nem interpretação. Observe que eu grifei até aí em amarelo para dar um destaque maior nesse fato, tá? Então, a notícia, o objetivo dela é apenas informar um fato e não interpretá-lo. Então, há uma fórmula para a estrutura da notícia. O que, quem, quando, onde, como e por quê. Embora não haja uma ordem determinada nessas perguntas para serem respondidas ao longo do texto, mas sempre vão aparecer para que a gente tenha ideia do fato como um todo. As notícias também possuem um caráter informativo e apresentam sequências textuais diferentes. Pode vir uma sequência narrativa. A informação é centrada numa mini-narrativa, ou seja, contando uma história. Pode vir também uma sequência descritiva, onde o fato ele é descrito pelo repórter. E uma sequência explicativa, onde a informação é centrada na passagem de um conhecimento específico. Gêneros jornalísticos. Os jornais e as revistas são de grande importância na era da informação. Isso aí todo mundo sabe, não é verdade? Os meios de comunicação em massa, eles passam informações, passam gêneros jornalísticos. Os objetivos desse ver a inclusão, informar, entreter, entreter é a mesma coisa que divertir. Apresentar uma interpretação competente sobre uma determinada informação e por aí vai. Vários outros gêneros com propósitos comunicativos diferentes, nós temos dentro dos gêneros jornalísticos. Vejamos alguns dos gêneros que a gente encontra. Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vejamos aqui alguns gêneros jornalísticos que a gente pode encontrar. A entrevista, que permite conhecer opiniões das pessoas envolvidas no ocorrido. A crônica, que trata de assuntos do dia a dia, mas só que de uma maneira literária. A reportagem, que é um relato ampliado de um acontecimento com pesquisa de campo. Então eu trago a notícia que é bem resumida, fala daquele fato especificamente sem interpretá-lo. Então, já a reportagem amplia esse significado, esse fato, esse entendimento do fato, melhor dizendo. Temos também gráficos, que são informações de formas de sinais, desenhos, figuras, signos. Encontramos também colunas, que é um espaço de publicação onde a pessoa escreve regularmente. Geralmente tem a coluna de determinado jornalista, uma coluna só para leitores. A gente encontra de acordo com o jornal. Não é nada específico, cada jornal apresenta-se de uma forma. Artigos. Nós temos textos opinativos e sempre assinados. Então, sempre que tem, seja do repórter ou seja de um leitor, a gente tem também em jornal aquela parte que o leitor pode opinar sobre um determinado assunto. Nós temos resenhas e críticas, que é a apreciação de um trabalho artístico orientado pelo leitor, orientando o leitor, perdão. E o editorial, que é um texto no qual o autor exprime o parecer do jornal diante de um fato. Então, é opinativo, mas é a opinião do jornal. Chegamos à hora do nosso desafio. Vamos ver o que eu vou deixar para vocês fazerem até a próxima aula. Vimos que existem vários gêneros jornalísticos com propósito comunicativo diferentes, mas tudo dentro do jornal. Pesquise um gênero jornalístico que mais se assemelha com a notícia. Ele é bem parecido. Vamos já lembrar, notícia é aquele gênero textual que traz para a gente um fato, como foi que esse fato aconteceu, sem interferência do jornalista. Então, eu quero um gênero que seja bem parecido com ele. Escreva no caderno. E por hoje é só. Muito obrigada. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.